Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Quer dizer, dá vontade, não é William Bonner? Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Gente, é muito importante, se inscreve no canal A gente tá fazendo 3 anos este mês Vamos tentar chegar aos 170 mil ainda esse mês E aos 200 mil até o final do ano, bora? Então se inscreve se não é inscrito, ative as notificações Curte o vídeo, compartilha Se você mostrar pelo menos pra um amigo seu E este amigo gostar e se inscrever, a gente vai conseguir E hoje é o dia dos irmãos Pra você que tem irmãos, né? Ou não Feliz dia dos irmãos Eu tenho uma irmã maravilhosa Ganhei até, ó, uma linda caneca da minha irmã Dizendo que eu sou um irmão querido Eu também dei uma caneca a ela Então assim, está tudo kits, ok? E hoje nós tivemos as primeiras imagens de Capitã Marvel Vocês sabem como eu amo quadrinhos e filmes de super-heróis E pipipipopopó Gente, você... Ah, Luiz, eu não gosto Não gosto de negócio de quadrinhos e tudo mais Mas você, por exemplo, gosta de sapatão? Porque sempre gosta, né? A gente tá aqui pra sofrer por Cameron e pros outros mais Antes de tudo, que eu amei, né? O uniforme da Capitã Marvel Maravilhosa Linda em Cristo Você vê que não está sensualizando, né? Porque antigamente tinha isso, né? Botava aqueles... As heroínas sempre mostrando o peito Fazendo uns negócios pra poder sexualizar Não tivemos isso, graças a Deus, em Capitã Marvel E tivemos uma vibe assim, bem, sabe? Endurona, empoderada Eu queria muito que minha Capitã Marvel fosse uma sapatona Outra coisa que eu não duvido é você aí chorar Você vai chorar vendo o elenco aí, o cast de Riverdale Na revista Rolling Stone Tá tudo... Eu tô chorando Luiz, eu não tô vendo nenhuma lágrima nos seus olhos Pipipipopopó imunda Você acha que a lágrima vem pelos olhos? As lágrimas não vêm só pelos olhos, querida Você está super enganada? Eu vejo esse elenco de Riverdale E o meu útero imaginário começa a bater Parece que é uma criança E, gente, certo Os meninos são até legais, né? Ai, Luiz Depois de umas e outras, né? Uma bebidinha, um negocinho quente Eu pegava esses meninos Não julgo, também Mas essas mulheres, gente Veja o que salva a Riverdale São essas meninas, tá? Elas carregam, ó Carregam a série nas costas Essas meninas são umas hormonas Eu digo e repito Digo e repito A Cheryl, por exemplo Carrega a série nas costas Não é verdade? Uma hormona Maravilhosa Deveria ter mais destaque Aí saiu até o pôster Com todos os, né? O pessoal lá e tal Mas a Cheryl tem que estar no meio Tinha que estar Eu sou maravilhosa Vocês tem que me engolir nesse mundo? Mas, cara A gente vai maneirar Terceira temporada chegando Tem que engolir o embuste do Arte Né? Espero que pelo menos apareça sem camisa De cueca O negócio que for Pelo menos pra poder A gente digerir Esse embuste E aí Continuar vendo cenas Com a Cheryl Com a Veronica Com a Camila Mendes E por falar em meninas maravilhosas Mulheres maravilhosas Temos o que? Little Mix Little Mix que hoje Botou aí fotinha nova Tinha uns dias paradinhos Botou aí a fotinha E disse Já está chegando A música nova E assim, gente Pra mim Já é a melhor era Nova era, melhor era Na verdade Na verdade E assim, eu sou suspeito pra falar Sou suspeito pra falar Porque todos os comebacks das meninas Pra mim são os melhores Era após era Elas vão evoluindo Vão, sabe Se superando São umas homonas JJ, você quer o mundo? Perry, você quer? Leigh-Anne Jayce Jayce é o Eu pensei em Gina Jayce Lembrei do Jayce E enfim Mas é Jayce Maravilhosa Que homona Se eu falar em homona Sabe macho escroto? Se eu falar macho escroto Vem vários na sua cabeça Mas eu tenho certeza Que um também vem Quem sabe do Guru? Guru de Camila Cabello É Tem um vídeo dele aí Passando Que eu nunca tinha visto Não sei se é novo Não sei se é antigo Assim, ó Tanto faz como tanto fez Pipipipi Guru cantando One Direction Cantando não Estragando a minha música Estragando a minha banda feia Mas assim Se você acabou de comer Pule um pouco o vídeo Tá? Não assista Porque muitas vezes Vai vir um refluxo Você vai querer vomitar Mas assim Se você tem um estômago forte Não Luiz Eu aguento Eu aguento essas situações Então dá uma olhada Nesse vídeo Scrope Ridículo And if you like Midnight driving We're the windows down And if you like Going places We can't even put doubts If you like to do Whatever you can dream We're the power Baby we're perfect Baby we're perfect So let's start right now Quer dizer Ô guru Você é o guru do inferno Você já está acabando com minha Camila Cabello Aí você quer acabar com minha One Direction também? E por falar dos meninos da One Direction Gente Momento triste Bota aquela música triste Pelo amor de Deus Depois de toda a felicidade Da gente vendo esse negócio aí Dos meninos voltarem em 2020 Sabe? A felicidade Até o Liam, né? Recentemente Fez playlist aí Colocou o Liam Colocou o Lui Colocou o Zen Até porque o maílo dele Não podia faltar Não é mesmo? Não o maílo dele Ó Nascava ele no pau Mas enfim Eis que A loja A loja da One Direction A loja oficial da One Direction Foi desativada E aí a gente É um momento difícil É um momento difícil Eu realmente, gente Eu não queria Não queria continuar mais É um momento muito difícil Na minha vida A gente vê Uma loja da One Direction Sendo desativada Qualquer coisa da One Direction Sendo desativada Qualquer coisa dos meninos Mas assim Verdade seja dita Verdade seja dita Até parece que eu estava comprando Horrores nessa loja Não estava comprando, meu bem Eu nunca comprei As únicas coisas que eu tenho Dessa loja Vou até mostrar aqui Eu ganhei de uma rouba A Menina Mendes Maravilhosa Ela me deu essas canetinhas Aqui que veio da loja Oficial Tem alguma outra coisa Também que ela me mandou Maravilhosa Mas assim Se não fosse ela Eu não senti Nem o cheiro dessa loja Então, cara amiga Transpessoal Queto facho Queto facho A loja Foi desativada Porque assim Estou em pausa Em reato A queto facho Que na volta A loja volta E gente Ontem eu comentei Sobre as fotinhas Da Lauren Da entrevista dela E um monte de coisa Sabe que uma coisa Que eu não comentei Até porque eu nem tinha visto Porque assim A gente espera Os Camerenzinhos Os FBI Camerenzinhos Sempre estar envolvido Com as tramões A gente espera sair as coisas E o que que descobriram Gente? Presta atenção Nesses sinais Que assim O que que descobriram Descobriram Que a bota Que a Lauren Estava usando Tinha o nome de Camila O nome da bota Se chama Camila Quer dizer Gente Eu vou até fazer um esparcato Eu vou fazer um esparcato Que marmota de satanás É essa Lauren? Eu já estou até vendo Eu já estou até vendo Estou até vendo Os pirocanizers Ai que ridículo É só uma bota É só uma bota Bicho Não foi ela que escolheu Se ela escolhesse Ela ia usar a Renna Ela não ia usar Essa bota da Camila Ridículo Ô senhores e senhoras Pirocanizers Nem vocês acreditam nisso Sozinho Dá vontade de pegar Essas pirocas Tudo e colocar na boca De vocês Porque dessas bocas Essa saia em merda Lauren usou A bota com o nome Da Camila Porque O que mais ela faz É usar a Camila Usar e abusar Camila chega em casa Ela diz Venha cá Camila Hoje eu vou te usar Lauren usou A bota com o nome Da Camila Porque ela não consegue Ficar sem Ter Camila Pé Dela E só A minha opinião Importa E a lâmina do dia de hoje Vai ficar com os meninos Da 5 seconds of the summer Que postaram várias fotinhas No Instagram E fizeram a gente engravidar Sem querer Querendo Eu vivo falando Eu vivo falando de macho escroto Eu vivo falando que né Mil vezes as mulheres Óbvio né Pasma que todos também Queremos acharmos isso Mas gente Se escolher para escolher um homem Que escolha um homem Tipo os meninos 5 seconds of the 5 seconds of the summer O Kellen O Michael O Ashton Olha essas belezudas Vamos lamber Aff Luiz Não gostei da lâmina do dia de hoje Eu nem gosto desses meninos Esses meninos são as poxas Eu sou imunda Você não gosta dos meninos A 5 seconds of the summer Imunda Deixa eu só dar uma olhadinha Aqui nos charts Ai meu Deus Eles continuam em primeiro lugar Estão nem aí para a sua opinião Você não gosta deles E o problema é só seu Mas para as pessoas maravilhosas Sensatas Como eu Vamos lamber Os meninos A 5 seconds of the summer Com gosto Ouvindo Aquela música Que eu não E aí Bebê Vai chutar Ou vai lamber Vai morder Ou vai bater Não fala Quero saber E aí Bebê Vai chutar Ou vai lamber Vai morder Ou vai bater É você quem vai jover Mas agora eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Comenta aí embaixo Que eu já quero ficar sabendo Vamos conversar aí Quarta-feira Já estamos no meio da semana Amanhã é quinta Temos os feriados chegando Qual é a boa de feriado Comenta aí para mim A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Tchau 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 Tchau